Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és... Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Ao que está sentado no trono E ao cordeiro Seja um louvor Seja um louvor Seja um louvor Se é para o céu ouvir, cante de coração Faça isso Seja um louvor Seja um louvor Seja um louvor Convido a tua para dizer isso Tu és poderoso, Senhor Poderoso 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 Deus 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 Poderoso Deus Diga a minha alma Diga a minha alma Diga a minha alma Aos teus pés Os teus pés Senhor O meu vaso de alabarco Se oferece pra ele esta noite Eu quero lhe oferecer Me humilho aos teus Porque santo Vem meu louvor Abra o teu coração e fala com ele Diga, sou pequeno e tão frágil Deixa ele te ouvir, vai Reconhece essa verdade Mas eu sei Que mesmo assim O Senhor cuida Cuida de mim Um tão pobre Só ele pode Purificar as minhas vestes Com o que? Com o que? Com o sangue de Deus Pode ser melhor, pode Diga aí Me ajude a ser Fiel, olha aí Eu quero chegar no céu Pra te abraçar Vai ser coisa rara Você vai estar lá Pra quê? Pra te adorar Senhor Canta, canta Crece isso aí, vai Quero que eu quero Quero me prosperar O meu vaso de alabar A dor é fácil e quero lhe oferecer Me humilho aos teus pés Me humilho aos teus Porque santo Vem meu louvor Por toda a minha vida O Senhor te louvarei O meu fôlego é a tua vida E nunca me cansar Alguém grita comigo essa verdade Eu posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova Olha o que ela é capaz de fazer com alguém E me leva até Já vi Já vi fogo E terremotos Alguém já ouviu esse negócio aí? Vento forte aqui Já vi Tantos perigos Aí ele vem com a sua palavra A voz calma Mas tua voz Me acalmou E a ordem vem dele Tu dá ordem Aliás Tudo na vida tem limite E ao parar os seus limites Diga, eu me sinto Eu me sinto tão Alguém se sente assim esta madrugada Sente No teu colo Vai, vibra, vibra esse negócio Canta alto Deixa ouvir a tua voz Se enganou E não E nem importa Que o que é Disinfection Não há E não há doença Nem Que é fita De pé Diante de nós E aperfeiça Aonde? Na voz daquele que O quê? Pois tua palavra É o quê? É escudo Adorarei Adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Canta e escanta Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Tem coragem de dizer isso? Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que tirarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Tem alguém entendendo isso? Ainda que tirarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Segura, FH Segura, FH Dá um mi pra mim Eu olhei lá encostado na grada E vi o pastor Iberônio Eu demorei uns 4 anos Pra aprender o seu nome E a hora que eu olhei pro senhor Eu lembrei de meu pai E não tem como eu lembrar de meu pai Quando eu não lembro dos dias Que ele ia evangelizar na praça Lá da cidade de Uauá No interior da Bahia E as vezes ele voltava pra casa chorando O pastor Júlio Quando ele não conseguia alcançar uma alma Pra Jesus Eu lembro que papai saia de manhãzinha Pra evangelizar E ele cantava Irei Eu pra linda Cidade Jesus me dará Com os crentes 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 Ó que gozo vou ter quando ver meu Senhor Mas papai me ensinou uma técnica de cantar esse hino De maneira que algumas pessoas cantam ele meio rápido Ou cantam por cantar E aí ele dizia pra mim, sente aqui do meu lado E vamos cantar pensando E aí papai cantava muito calmo, dizendo assim ó No céu não entra pecado Fadiga, tristeza, nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar Não tem como Do reino do gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Vem baterista E aí eu pra linda cidade Canta isso, canta Tem crente que gosta de lindar Com os crentes de todas idade Diga Deus Amém Amém Do céu Amém Do céu Tenho muita saudade Das glórias que lá Hei de ver Ó que gozo vou ter quando ver meu Senhor Rodeado de grande esplendor Pensando de novo assim, ó Pagar não é necessário Tu conhece isso? A casa que lá em ti Tem gente que tá vibrando pra chegar lá E o meu eternal vestuário Aqui acaba No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Porque ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar E eu, pra linda, se parte Canta isso, canta Jesus me dará Com os crentes de toda idade Adeus, cante! Adeus, ei de sempre louvar O céu tenho muita Ó que gozo Ó que gozo Vou ter quando ver Meu Senhor Rodeado Termino dizendo Tem muitos irmãos nossos tombando por aí Pandemia matou quantos dos seus, hein? Mas lá no céu O luto é Banido Banido Enterros não hão de paz Sepulcros jamais são erguidos Aqui todo dia alguém morre Aqui todo dia alguém morre E você ouve falar de notícia triste Você chora de um lado Mas lá mortos Não vou encontrar Os velhos serão Oh glória Transformados Mudados Nós vamos Ficar Tem lógica Quais astros Por Deus Espalhados Canta isso No céu Para sempre Brilhar Irei eu pra linda Cidade Eu vou pra lá Quem vai? Jesus me dará Um lugar Com os frentes De todas Cidades Adeus Faz um coro lindo No céu Tenho muita Saudade De que lá? Das glórias Que lá Hei de ver Oh que gozo Vou ter Quando ver Meu Rodeado De grande Esplêndio Obrigado meu Pai Deus abençoe Chegou A Legenda Adriana Zanotto